É tchau pra você Diretamente Restante Love Fuck Quem não dá atenção Abre exceção Eu te mandei mensagem e você só visualizou Eu fui na sua casa e você fechou a porta Mas só me faça um favor Se caso você quebra a cara, por favor, não volta Eu tentei até te dar atenção, mozão Mas você não quis saber e não me deu bola Caiu na sua própria contração Não vou te segurar se você quer e pode ir embora É tchau pra você É tchau pro seu perreco, pras suas ladainha Quem não dá atenção, abre exceção Porque eu abro exceção pras suas amiguinha É tchau pra você É tchau pro seu perreco, pras suas ladainha Quem não dá atenção, abre exceção Porque eu abro exceção pras suas amiguinha Diretamente Restante Love Fuck Dia de semana Dava uma tensão da hora Deixava de jogar bola Pra poder te amar Pra você do nada Inventar suas horotas E querer me abandonar Mas é fato que o mundo Na volta ele capota Eu tô no aguarde do meu mundo capota Em relacionamento sério é bem da hora Mas a vida de solteiro Prefiro nem comparar Porque É tchau pra você É tchau pro seu perreco, pras suas ladainha Quem não dá atenção, abre exceção Porque eu abro exceção pras suas amiguinha É tchau pro seu perreco, pras suas ladainha Quem não dá atenção, abre exceção Porque eu abro exceção pras suas amiguinha Diretamente Restante Love Fuck Que, 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 que Amém.